Eu vou começar esse vídeo trazendo uma sugestão. A UEFA publicou como se fosse um manual das principais tendências da última edição da Liga dos Campeões da Europa. Ficou um conteúdo muito legal, um conteúdo bem mais aprofundado para quem gosta de futebol europeu e para quem gosta também de estudar cada detalhe dos principais clubes do mundo, como eles jogam, escolhas táticas dos treinadores, isso tudo junto dentro de um livro, de um lugar, de um conteúdo específico. Ficou muito legal e um dos capítulos, uma das partes que mais trouxe pensamentos, reflexões da minha parte foi em relação a riscos, os riscos que o time toma em qualquer ação durante o jogo e as recompensas que esses riscos podem trazer ou podem não trazer para a equipe. E eu acho que uma palavrinha, ela precisa basear muito esse debate, que é equilíbrio. Não adianta você ser um time que não corre riscos, mas também se você correr riscos de maneira exacerbada, a sua chance de trazer recompensas, ela diminui. E quando eu digo recompensa, não é vitória, não é apenas gols, mas, por exemplo, a hora é de superar uma marcação na sua saída de bola. Para e pensa no contexto atlético, que minha intenção é realmente essa, é trazer para o contexto atlético. Numa defesa que tem Pedro Henrique e Thiago Heleno, que não são dois zagueiros construtores, não tem esse perfil, o Bento também não é um cara que se destaca pela saída com os pés. Você vai optar por uma saída curta contra um time que pressiona muito bem, mas também não significa que a gente tem que optar só por uma saída longa, correndo poucos riscos, porque a chance da recompensa é menor. E eu acho que o Filipão, ele está muito inserido nesse debate, nessa discussão, se a gente pegar as últimas três eliminatórias do Atlético. Flamengo, Estudiantes e também Palmeiras. E a gente vai falar disso de maneira mais elaborada, de maneira mais aprofundada, mas antes eu vou mandar um salve aqui para os patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e United Gym são três marcas que possibilitam estar aqui. Vou mandar um abraço também para o meu amigo, advogado, parceiro do canal, que ajuda a gente demais, Mr. Arnubach. Beleza? Seguinte, rapaziada, vamos trazer essa discussão em relação às últimas eliminatórias que o Atlético disputou, porque eu acho que são eliminatórias. Uma, ela vai para um extremo, mas eu acho que é entendível ir para o extremo. Mas antes eu quero falar dessas eliminatórias mais equilibradas, como foi o jogo contra Estudiantes e como foi o jogo contra Palmeiras. Contra Estudiantes, talvez tenha sido aquela escalação ideal para muitos dos torcedores. Se eu não me engano, ele começa com o Pablo, a maioria queria ver o Vitor Roque, mas de resto é um modelo de jogo assim que o torcedor do Atlético, ele cobra que o time tenha, mas o time ainda não tem. E a partir do momento que você corre um risco de fazer uma função, de você disputar um jogo com características diferentes do que você está acostumado, do que você está apto, você corre um grande risco de eliminação. E sua chance de recompensa é menor. Por que contra Estudiantes o que aconteceu? O Atlético é claramente um time de transição. O Atlético com o Canob, o Atlético com o Cuede, o Atlético com o Terães, o Atlético com o Gumoura, é claramente um time de transição. E não teve tempo e nem sessões de treino o suficiente para virar a chavinha, para acontecer esse turnover e virar um time mais posicional, um time de proposição de jogo. E a partir desse momento, sabe? A partir desse momento, o que aconteceu? O Atlético, ele cria algumas chances, mas vê um Estudiantes muito vivo na partida, porque faltava identidade, porque faltava clareza. Cadê aquele Atlético que conseguiu 14 jogos sem perder? Cadê aquele Atlético que chegou até as quartas de final da Libertadores? Era um Atlético muito diferente, porque na teoria o jogo condicionava o Atlético ser diferente e existia uma demanda externa para o Atlético ser diferente. Ou seja, o fato do Estudiantes vir com 5 zagueiros, com 5 defensores, né, obrigava que o Atlético fosse diferente e a pressão da torcida por um time mais ofensivo, por um time com uma cara mais de Atlético histórico, não de Atlético atual, fazia com que o Atlético tivesse até iniciativa, tivesse o risco de atuar de outra maneira, tivesse o risco de atuar de uma maneira mais conforme forças externas, podemos dizer assim, solicitava. Mas eu não sentia que era uma maneira que o Atlético se sentia confortável. Vocês entendem os riscos e as recompensas? Você ter mais a bola, você propor mais o jogo, você botar o adversário contra o seu campo, te gera uma série de riscos. Risco de contra-ataque, risco de você não conseguir fazer o que essas forças externas estão cobrando de você, risco de, enfim, de uma série de fatores por você estar saindo dessa zona de conforto. E os riscos, eles podem ser minimizados, se você quiser olhar com uma ótica mais micro da situação. Por exemplo, o risco de jogar contra uma linha de 5 é o contra-ataque. O risco de fazer uma saída curta contra o estudiante é uma pressão forte de um meio campo que sabia muito pressionar, ter uma roubada de bola ali, o que aconteceu? Por exemplo, no lance do Canobi, quase sai gol do estudiante e a gente não sabia controlar o jogo. Sabe? Já na Argentina, o que que acontece? O jogo vira. Esse turnover, ele acontece, mas em relação a a cada camisa que o time veste. Parece que agora a camisa que o estudiante vestiu era a seguinte. Atlético, você vai defender, eu vou atacar. E o Atlético, ele se sente muito mais confortável. Apesar do gol anulado, apesar do gol do Atlético ter saído só no final, eu sentia que era um Atlético correndo menos riscos. Eu sentia que era um Atlético com um contexto mais controlado. Com as ações mais coerentes dentro de 90 minutos. com as ações mais dentro de uma identidade. E não adianta. Enquanto esse time não tiver tempo pra treinar, e não são uma, não são duas, não são três semanas. É tempo de verdade. E eu acho que no futebol brasileiro você só tem isso na pré-temporada. E não tiver essa iniciativa, não vai adiantar. não vai mudar de um estalo de dedo. Sabe? E agora a gente vai pro confronto contra o Palmeiras. Que talvez tenha sido o confronto que tenha mais agradado o torcedor do Atlético. E talvez tenha sido o confronto que tenha mais equiparado os dois times. E trazido pra uma realidade. O que o Atlético pode oferecer. O que o Atlético sabe oferecer. E o que a torcida gostaria que o Atlético oferecesse. A balança, risco-recompensa, ela foi muito mais equilibrada. Os riscos que o Atlético tomou foram sempre muito alinhados às recompensas que o Atlético poderia ter. Ah, a gente avançou os laterais juntos em vários momentos. Abner por dentro, Kelvin por fora. O que isso acabou gerando? Isso acabou gerando que nossa transição defensiva precisasse ser mais eficiente. Mas você tinha um meio campo com três volantes que tinha capacidade suficiente pra fazer essa transição defensiva com qualidade. Em muitos momentos, o Atlético saiu jogando por baixo. Jogando por baixo. Porque sabia que tinha um Vitor Roque lá na frente. E esse Vitor Roque não seria capaz de sustentar tantas bolas como o Atlético costumava mandar. Cerca de 20, 25 por jogo. Contra Gustavo Gomes e contra Murilo. Então você tá correndo um risco pra potencializar uma peça. Mas a partir do momento que você tá correndo esse risco, você opta por uma saída de bola mais sustentada com mais jogadores no campo de defesa pra ter mais linhas de passe, pra ter mais opções. Vocês entendem? Os mecanismos do jogo como não pode ser algo impensável. Não pode ser ah, vamos pra frente se tomar de quatro tá tudo bem. Porque não é assim que o jogo funciona. E contra o Palmeiras a gente viu o Atlético com mecanismos suficientes pra agredir o Palmeiras, pra chegar ao gol do Palmeiras, mas dentro de uma estrutura, dentro de uma identidade, dentro de um contexto que potencializava o Atlético. E às vezes o preço desse risco ele é alto. Como tirar o artilheiro do time da temporada, o cara que mais crie a chance pro gol que era o Teranjo. nem todo jogador vai estar inserido em todo contexto, nem todo jogador vai estar inserido em todo modelo, nem todo jogador vai estar inserido em toda proposta. Muita gente tá falando ah, vamos repetir a escalação contra o Palmeiras na Lins Park. Pode até ser. Mas o contexto Palmeiras na Lins Park e o contexto Palmeiras na Arena é outro. E você precisa entender esse contexto pra definir marcações, pra definir como se ataca, pra definir como se disputa. Por exemplo, uma movimentação que me chamou muita atenção contra o Palmeiras. O fato dos nossos pontas não terem sido pontas enquanto o Atlético tinha bola. O Vitinho e o Canob vinham pra dentro. Viravam quase segundos atacantes. O Atlético que eu duvidava que poderia atacar por dentro traz seus jogadores de muita qualidade pra dentro pra ter seus laterais chegando. Em algum momento era até o Vitinho na amplitude em mais momentos. Mas você tinha sempre ali um bloco alto atacando. Porque você se preparou com a entrada dos três volantes e você trabalhou pra isso. Não foi no estalar de dedos, não foi numa demanda externa, não foi numa vontade de profissionais e de pessoas que não estão ali no dia a dia. A gente pode questionar, a gente pode cobrar o trabalho do Filipão. Mas a gente tem que entender que a voz final sempre vai ser a dele porque é ele que tá comandando isso tudo. Porque é ele que tá trazendo uma realidade de briga por título, briga por título, briga por título. Talvez no Campeonato Brasileiro essa briga por título não tenha existido, mas na Copa do Brasil e na Libertadores o Atlético teve entre os oito da Copa do Brasil e os quatro da Libertadores. Tá um empate de mais uma final de Libertadores depois de 17 anos. Então, o que que o Filipão ele conseguiu conquistar nesse tempo? Credibilidade. E num jogo onde ele tinha um risco muito alto que era contra o Flamengo. O Flamengo é um time de vantagens muito consideráveis dentro dos quatro fatores do jogo que a gente sempre bate. Técnico, tático, físico e mental. Então, o que que acabava acontecendo? O Flamengo ele podia ter essas vantagens. Mas o Filipão buscou pelo menos a vantagem numérica pra que essas vantagens elas não se potencializassem. Porque se você tem um time com quatro vantagens e você oferece espaço pra ele, no popular da palavra esse time vai deitar em você. Esse time vai deitar em você. Aí a gente pode olhar contra a ótica. Talvez o Filipão ele tenha pensado muito em minimizar os riscos e não pensou nas recompensas. E o Filipão ele pode refletir quanto a isso. E a gente pode cobrar o Filipão quanto a isso. Mas a gente não pode transformar o trabalho do Filipão num trabalho insuficiente por causa disso. Sabe? A gente não pode transformar o trabalho do Filipão num trabalho ruim por causa disso. E não são só nos grandes jogos. Nos jogos de campeonato brasileiro também. Se a gente pegar a perspectiva do jogo contra o América são 30 minutos que o Atlético corre mais riscos consegue a recompensa. Poderia até ser mais recompensado. Mas a partir do momento que faz o gol ele entende que aquilo é o suficiente e é até enganado. Esse jogo contra o América ele é muito interessante. Porque no momento que o Atlético ele corre mais riscos adiantando as linhas atacando e ficando com a bola ele se manteve bem no jogo ele se manteve ganhando. Mas quando ele vai para um modelo de mais segurança com uma intensidade menor o que seria uma posição de correr menos riscos ele acaba tomando empate e se frustrando. Então assim é um insight interessante também. Não existe só uma maneira de não correr riscos ou de correr riscos e não existe só uma maneira de conseguir recompensas. Esse jogo contra o América foi o oposto. O Atlético ele consegue a recompensa em um contexto que não é o dele e ele corre riscos no contexto que é o dele para se mostrar como foi um jogo ruim. Eu acho que a maior demonstração que é um jogo ruim é isso. Muita gente define jogar bem ou jogar mal como um jogo ofensivo ou defensivo. Eu pelo menos defino jogar bem ou jogar mal primeiro de tudo entender a proposta do time e entender a proposta do técnico e a partir daí e a partir daí executar bem essas ideias mantendo o equilíbrio entre risco e recompensa da saída de bola até o momento de dominar o jogo de empurrar o adversário para o fim. É um mundo de muitas reflexões é um mundo de muitos pensamentos a gente está falando de Guardiola Klopp Conte enfim vários outros treinadores que são os melhores do mundo alguns estão na lista de melhores da história mas trazer essas reflexões para o universo atlético é muito interessante para dizer para vocês como é difícil tirar uma conclusão esse equilíbrio que a gente fala essa balança que a gente fala não é uma balança que tem um número exato é uma balança que se vai sentindo e se vai entendendo e pelo o que eu pude perceber o Filipão ele ainda está sentindo essa balança mas ele chega muito mais perto de um equilíbrio talvez o contexto contra o Flamengo seja por si só desequilibrado pela potência que o Flamengo tem mas contra times mortais eu acho que o jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Estudiantes são bons indicativos assim pode ser melhor melhor é relativo aí eu quero que vocês comentem aqui melhor em que que vocês queriam que o Atlético fosse ofensivamente talvez pudesse mas aí a gente entra em outros fatores também como tempo de treino qualidade do elenco e muito mais valeu tamo junto é nóis rapaziada